Se as roupas podem expressar nossos desejos e ações, que tal você sair da mesmice neste inverno com os casacos da Vila Romana Park Shopping? A marca foi buscar no Vale do Silício a inspiração para compor peças de cortes precisos e sem excessos, com muita qualidade e versatilidade. Enquanto o colete confere um ar mais jovial à produção, os tricôs causam efeito contrário, com seus detalhes pontuais que fazem toda a diferença. O nylon conquistou as jaquetas em diferentes modelos, estilos e acabamentos especiais, deixando todas super fashion. Já o paletó com falso colete é ideal para quem precisa transitar em situações mais formais, assim como chique e elegante, sobretudo, com toque de lã. Vila Romana Park Shopping, para o homem protagonista da sua própria história. Vila Romana Park Shopping